A nossa equipe, gente, foi conhecer Thor e Amora. Quem seria Thor e Amora? Dois cães que têm uma missão muito bonita, ajudar pessoas nos hospitais. A Alexa Max tem pra gente, inclusive, só um minutinho, produção, olha aqui, olha só que maravilha, né? Que doçura! E esses cães, né, acabam indo para os hospitais para ajudar pacientes, trazer alegria para um ambiente de muita tristeza, que é as UTIs, os leitos de hospitais. A Alexa Max enche a tela. Hoje eu arrumei dois companheiros para fazer essa matéria comigo, porque eles são realmente a estrela dessa matéria de hoje. E eles não são só fofinhos assim, não grandões, olha só que coisa mais bonitinha. A Amora e o Thor, eles têm uma missão nesse mundo. E eu vou te explicar daqui a pouquinho como que funciona a vida desses dois fofuchos aqui, que eles não são só bonitos, não. Eles têm uma responsabilidade e tanto, vocês vão ver. Vem, menino! E a mãe dessas duas crianças aqui é a Rebeca, que vai falar para a gente o que eles têm de tão especial que muda completamente a vida das pessoas e vocês estão vendo o que eles dominaram a cena, né? A Rebeca vai explicar para a gente o que eles fazem, Rebeca, qual que é a missão? A missão deles é levar amor através do amor animal mesmo. A gente tem um projeto que a gente leva eles nos hospitais, então a gente chega nos quartos e o amor transborda. É a coisa mais linda e é através deles, do Thor e da Amora. O projeto é o companheiro, que faz realmente uma companhia para as pessoas que estão no hospital. Eles levam uma companhia mesmo, um amor, um carinho. A gente se doa ali por uns instantes para a pessoa, a gente fala que a gente, através deles a gente leva esse amor com uma compaixão mesmo, de amenizar a dor, o sofrimento, a situação que a pessoa está passando. Como surgiu essa ideia de levar eles para o hospital? Essa ideia veio através de mim mesmo. Há seis anos atrás, eu recebi um vídeo de um Golden, a mesma raça que o Thor, fazendo esse trabalho num hospital lá nos Estados Unidos. E, por coincidência, meu pai me presenteou com o Thor logo em seguida. E aí eu já senti no meu coração um propósito mesmo que o senhor colocou em mim para fazer esse projeto. E aí fui atrás de toda a documentação, de tudo o que precisava mesmo para eles poderem estar fazendo esse projeto e estar entrando nos hospitais. É bem burocrático, demorou em torno de uns cinco, seis meses, mas logo em seguida foi um sucesso e os hospitais aqui de Maringá super nos abraçou. Como é a reação das pessoas? Você chega no hospital, leva os dois, que eles são gigantes. O pessoal adora, e que aperta mesmo, que abraça, porque é uma coisa que é fora do comum quando eles vão. A gente fica, todo mundo se emociona, quem está lá no hospital, os médicos, os pacientes, os enfermeiros. É lindo de se ver. Eu acredito que não só o pessoal que recebe, né? Você também, quanto guia deles, assim, deve se emocionar muito, porque você, através deles, está transformando a vida das pessoas. Com certeza, é lindo demais. E ainda poder oferecer isso para a pessoa, esquecer um pouquinho daquele momento de sofrimento é muito gratificante. Janeiro, eles estão de férias, assim como todas as pessoas que merecem tirar férias, mas fevereiro vocês já voltam aos atendimentos. Fevereiro, dia 3, a gente já está de volta aí nos hospitais, com a rotina intensa aí de visitas. Quem quiser acompanhar e saber mais, tem também o Instagram do projeto, porque o pessoal morre de fofora e de tanto vídeo e foto maravilhoso, né? Tem mesmo, o Instagram deles, e a gente sempre posta o dia a dia deles, a rotina deles, os dias nos hospitais, e o pessoal adora mesmo. E que Deus continue abençoando e dando muita saúde para esses aqui, porque eles vieram para esse mundo para ajudar, com certeza. Com certeza. Tá aí, gente, o projeto Campanheiro. E quem vai ficar de campaninha agora aqui, sou eu que vou me esfregar nessas fofuras maravilhosas. Parabéns pelo projeto e até a próxima. Até a próxima.